Ó, vou entrar aqui na conta do inscrito. Eu vou depositar aqui pra ele 50 dólares, guys. A gente vai tentar ganhar alguma coisa pra ele. Vamos torcer pra dar certo, né? Vamos. Ó, vou depositar aqui agora pra ele, é claro, usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus. 50 dólares, que vai virar 70, e a gente vai tentar ganhar uma faca pra ele. Arrora! Paulão, faz o seguinte. Três vezes com 1,5% e depois taca-lhe pau. Vou confiar na estratégia desse inscrito aí em questão. Mano, uma faca de 200 dólares. Vai, vai nessa daqui. 1,5%. Três vezes com 1,5%. Um, dois, três. E agora? Fé, né? Ah, deu merda, velho. Mas eu vou colocar um chorinho aqui, mano. Ah, hoje eu tô bonzinho demais. Eu vou dar um... Mano, na moral, 50 dólares vai ser uma chapuletada. Irmão, vocês não estão entendendo. Eu vou jogar uma faca de uns 300 dólares agora. Os deuses do CSGO.net tem que estar de mão dada com esse inscrito agora. Vamos lá. Caralho, um esqueleto é foda. Mas não é esse esqueleto, não é essa baioneta. Easy hard, velho. Fudia, hein? É, Zé dele! Puta, que pariu! Porra, essa baioneta não tá disponível, velho. Mas foda-se! Na moral, velho. Nem fudendo, mano. Depositamos 50 dólares, deu merda. Aí depositamos mais 50, fizemos 287 dólares. Puta, que pariu! Ô, Lu, fala pra mim aí, irmão. Lu God, me fala. Qual faca que tu quer? CSGO.net, qual cupom? Qual cupom? Cupom sorte, irmão. Cupom sorte. Cupom sorte. Bowie, Bowie. Nossa, muita gente falando Bowie. Então vamos na Bowie Gamadop. Bowie Gamadop. Verificando o status da compra. Compra bem sucedida. Já chegou a Bowie, velho. Que foda. Puta, que pariu! Puta, que pariu, irmão. Ela veio phase... Ai, qual phase? Peraí que agora eu buguei. Puta, que pariu. Essa porra tem muito overpay, irmão. Ela veio phase... 2! Puta, que... Irmão, a phase 2 é a que mais tem overpay. Obviamente, ó. Quais são os phases de uma faca Gamadopler? Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 e Emerald. Obviamente, a Emerald é a mais cara. Porém, a phase 2 é tipo a fake Emerald que a galera fala. A fake Emerald é a phase 2. Irmão, a gente ganhou uma phase 2. Esses 1.500 reais aqui, esquece. Essa faca vale mais de 2.000 reais, irmão. Essa faca vale mais de 2.000 reais. Deixa eu ver essa faca dentro do jogo. Puta, que pariu! Float 0.01. Ganhamos uma fake Emerald pro inscrito, irmão. O Kairos que falou que essa Bowie ia vir Emerald. Não veio a Emerald, veio uma fake Emerald. Irmão, que foda! Guys, cupom SORT, 40% de bônus. Tá na conta do inscrito. Vamos pegar aqui também os itens aqui do passe dele, ó. Feliz pra caralho! E aí, 4. A gente pegar aqui, ó. Contrato. Vai dar um contrato de 4 dólares. 8. Vendemos. Compramos o passe pro inscrito aqui na moral, velho. Compramos o passe aqui pro inscrito na moral, velho. Ligando essa caixa aqui na moral, meu Deus, se passa pra Alpa Electric High. Meu Deus, era 40 dólares, velho. Isso aqui vale 4, tá bom. Vale 4, vale 4. Tem aqui algumas skinzinhas pra fazer upgrade de graça também, por causa do passe. E a gente chapuleta o resto tudo numa luva, bora, fé. Né, aqui não deu certo. Tem mais alguma coisa que a gente pode pegar aqui do passe? Pode pegar essa daqui também. 3 skins de brinde. Essa daqui ainda não. Ó, tem mais 3 caixas de graça aqui no passe. Meu Deus, se parasse nessa graça. Simplesmente 154 dólares, velho. Abertura na moral aqui de graça. Meu Deus, velho. Tá dando muito bem. Pum, 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 pum. Nice. A gente vem aqui. Vem de tudo. Dá uma de 17. E é esses 17 que a gente vai terminar. A gente não teve que adicionar nada a mais, tá? Porque é tudo com aquele depósito que a gente fez. A gente vai tentar pegar essa luva pra, tipo, porra, terminar com chave de ouro. Fé! Puta merda. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Foi longe, na verdade. Mas na animação deu aquela enganada. Guys, então a gente depositou aqui pra ele 50 dólares. Depois a gente depositou mais 50 dólares. No total, 100 dólares. Lembrando também que ele vai poder participar com 100 tickets do sorteio mensal de 7 facas Gamadoplers, mais 7 luvas verdes. Valor total, 45 mil reais. E cada dólar depositado usando o cupom sorte é um ticket nesse sorteio. São 14 vencedores diferentes. Bom, guys, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, cupom sorte. Olha só essa faca maravilhosa que ganhamos pro inscrito. Cupom sorte é o melhor de todos. Cupom sorte é o melhor de todos.